Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olhem só as belezuras que estão aqui hoje, no nosso vídeo. Hoje está a nossa produção de moranguinhos aqui. Elas estão, as mudas aqui estão todas reunidas e eu vou explicar porquê. Estou com uma parte lá embaixo e outra parte aqui. E o objetivo do vídeo de hoje, pessoal, é falarmos sobre o manejo que tu vai precisar fazer aí nas tuas mudinhas entre uma florada e outra, tá bem? Então, para quem pensa que é só plantar e deixar a natureza cuidar de tudo e aí vão vir as flores lindas como essa aqui e os frutos e tudo vai acontecer num passe de mágica, está enganado. Vai precisar, então, cuidar, botar a mão na massa, regar tuas plantinhas aí, observar, então, tudo que for necessário à nutrição, à rega, enfim, todos os cuidados necessários para qualquer ser vivo, né? Tá bom, pessoal? Então, fica comigo nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês o manejo básico que vai ser necessário aqui, nesses moranguinhos e o que vocês vão ter que fazer, então, para que vocês tenham entre uma florada e outra uma boa produção. Pessoal, então, como foi falado na abertura do vídeo, nós vamos ficar atentos, então, a algumas coisas aí na tua plantação. A primeira delas, então, é o seguinte, ó. Eu acho que já falei nos outros vídeos, mas vou falar de novo, né? Às vezes, a gente, na ânsia de querer ver as plantações da casa da gente, tudo bonitinho, né? Tudo do jeitinho que a gente quer, ó. A gente vai ter o hábito de vir aqui, ó, e buscar arrancar essas partes secas, mais velhas, né? Então, qual que vai ser o teu instinto? É chegar aqui e arrancar essas folhas que já estão secas, que já estão mais velhas, como essas aqui que já estão também já no fim da vida, né? Então, o instinto é vir aqui e arrancar, puxar com força, tá? Só que no fazer isso, o que que tu pode estar causando na tua planta, ó? Ao fazer isso, ó, no puxar, muitas vezes vem, como veio essa aqui, né? Ela vem fácil, mas muitas vezes você vai mexer na raiz, né? Você vai acabar mexendo na parte lá da tua plantinha, aí, ó. E se você observar mais de perto aqui, ó, olha lá o brotinho, ó, tá vendo? Então, à medida que as folhas velhas vão morrendo e secando, as novas vão surgindo, né? Então, os brotinhos aqui vão surgindo para substituir. Então, o que que eu quero dizer? Evite de mexer constantemente, tá? Na raiz e no tronco do teu moranguinho aqui, ó, tá? Então, eu vou ensinar para vocês aqui o que que vocês podem fazer para minimizar essas questões de limpeza, de manejo básico. Nós vamos falar também disso aqui, pessoal, ó. Olha só, tá vendo? Acho que dá para observar no vídeo, ó. Já tem uma bordinha no frasco aqui, né? E aí, o que que nós vamos fazer? À medida que você for regando as tuas plantas aí, ela vai fazendo o que? Vai compactando o substrato, né? E aí, nós podemos fazer uma descompactação, tá? Tem um garfinho ali, vou mostrar para vocês depois. E também nós vamos fazer o que? Uma limpeza de alguma erva daninha, uma limpeza das folhas, de uma maneira que não mexa na raiz. Uma reposição de substrato, importantíssima, tá? Então, nós vamos repor o substrato que esteja faltando aí na tua embalagem. Aqui nós temos também um problema com os passarinhos, que eles vêm ciscar também nas nossas mudas, aqui nos nossos moranguinhos. E eles acabam, olha só, eles acabam ciscando e removendo a terra. Então, tudo isso nós vamos falar agora. Como fazer para corrigir isso? A reposição da terra, do substrato, a readubação, a colocação de casquinha, se assinto julgar necessário, a limpeza das folhas velhas, enfim. Então, pessoal, aqui nós vamos proceder, vocês podem ver que algumas ervas daninhas aqui já estão crescendo e se desenvolvendo no frasco aqui que nós temos plantado moranguinho. Então, qual que é o ideal? É você segura a raiz aqui do teu moranguinho e puxa essa erva daninha. Você não sabe a profundidade da raiz, então você puxa, mas segurando a raiz aqui, certo? Olha aí, vem para cá, faz a mesma coisa, remove qualquer erva daninha, dá uma vistoriada na tua planta, acho que é possível vocês enxergarem daí. Remove as ervas daninhas e aí depois passa a proceder com o que? Eu trouxe uma tesoura para mostrar para vocês. Dá para tirar as folhas secas, como eu falei no início do vídeo, desde que elas estejam soltas sim. Se você perceber que tem resistência ao puxar, olha só, pega a tesoura, vai até a base aqui e não força, vem e corta. E aí vem tirando as folhas velhas, corta a folha velha, dá um pouquinho mais de trabalho. Vou mostrar para vocês aqui o outro pé aqui. Vou tirar mais essas ervas aqui daninhas. Então essa parte aqui já está envelhecida. Elas são as primeiras folhas que esse moranguinho soltou. Então se você quiser deixar, não tem problema. Mas também se for tirar, faça isso, olha. Pega e corta lá embaixo na base, olha, com a tesoura, olha. Sem puxar, olha. Está bem? Vamos ver se dá para mostrar melhor aqui, olha. Consegue enxergar lá, olha. Nós vamos com a tesoura bem lá na base, olha. Cortamos, olha. Certo? E aí tu vai fazendo isso em todo o teu moranguinho, olha. Eu vou girar aqui, olha. Olha só aqui que interessante também, olha. Ficou a haste do estolão que a gente fez as mudas aí para o canal, olha. E a gente vem aqui, olha. Pega e também corta lá embaixo na base, olha. Tá? Na base do estolão, olha. Vem lá embaixo, olha. E corta na base, olha. Tira. Vem aqui, dá mais uma repassadinha, olha. Aqui também, olha. Galho que já deu fruto, olha. Esse galho aqui não vai mais ter utilidade para a planta. Vem aqui e remove também. Tá? Folha seca, as tira também. Cortando sempre pela base. Olha aí, olha. Tá? Vem fazendo um repasse. Alguma folha que você julgar, como essa aqui, olha. Queimou pelo sol, olha. Pode remover também. Aí, olha. Vamos girando aqui, olha. Vamos observar se tem mais alguma coisa para fazer de limpeza aqui. Tem sim, olha. Mais uma ervinha daninha aqui, olha. Um incinho. Tira aqui. Observa, olha. Também aqui temos galhos velhos, olha. E nós vamos fazer o quê? Vamos só afastar esses frutos menores aqui. Tá? E vamos remover esses galhos mais velhos, olha. Aí, olha. Sempre cortando na parte mais baixa. Tá bem, pessoal? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Aproxima aí, olha. Lá embaixo, olha. Pega na base, olha. E corta, olha. Aí, olha. Tá vendo? Aí pode remover com segurança, sem puxar a raiz. Certo, pessoal? Olha só, então. Olha como é que essa muda ficou, então. Depois desse toalete pronto. Olha aí. Olha como essa muda ficou. Aqui ainda tem mais uma folhinha, olha. Aí, olha. Percebem? Há uma diferença, né? Ela está limpinha. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma recolocação de adubo, de composto aqui, né? Olha só. Vou mostrar para vocês. Estão vendo aqui, olha. Então, há um espaço na borda que, quem sabe, você vai ter que vir mais próximo. Esse espaço da borda aqui, ele pode ser preenchido. Então, aí na sua casa, se você perceber que há um espaço na borda do teu frasco, você pode, então, preencher com terra, pode preencher com adubo, pode fazer aquela receita de adubo que a gente já mostrou no canal. Aí você vem aqui, olha. Muito cuidado. Quanto mais nitrogenado for o teu composto, mais perigoso ele se torna. Então, aqui é fezes suínas. Então, eu sei que tem bastante nitrogênio. Já está curtido. Porque eu sei, porque a gente deixou formar o calor e liberar os gases, né? Então, o composto agora está friozinho. Pode ser utilizado. Então, devagar com o composto. Você pode ir colocando quantidades pequenas e ir observando a planta, se ela responder, né? Eu aqui vou colocar duas pontinhas dessas aqui, ó. Mais ou menos, olha só, para vocês terem uma ideia, ó. Na mão, ó. Dois punhadinhos desse aqui na mão é suficiente para três mudinhas como essa, tá? E aí você coloca próximo da base, da raiz, ó. Esparrama, ó, para que a planta possa absorver mais facilmente. Que no momento que você fazer a rega, esses nutrientes vão ser aproveitados pela planta. Tá bem? Essa, então, é uma dica, pessoal. Então, pessoal, depois de fazer a limpeza, a reposição do substrato, a colocação do adubo, aí. Vocês veem, observam a planta, né? Ela já está iniciando uma nova florada, ó. Novas flores estão se formando já. Algumas já querendo formar o fruto, né? Então, esse é o momento de você fazer esse manejo. Não tem muitos frutos formados ainda. Eles estão em estágio menor de desenvolvimento, né? Eu acho que é perceptível aí, né? Olha só. Então, nós temos, então, uma nova safrinha que vai se aproximar aí. Uma nova safra vai chegar com novos frutos, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse manejo básico que tem que ser feito com essa limpeza, ó. Alguma coisinha que ficou para trás, depois você vem e faz o repasse, ó. Tá? Não tem problema nenhum. A gente não vai enxergar tudo na primeira vez. Tá? Então, qualquer coisinha que fique, que você perceber que é possível fazer a limpeza, o toalete aí da tua planta, pode ser feito sem problema nenhum. Tá? Aqui nós estamos enfrentando um probleminha, que é o sabiá laranjeira. Ele é muito arteiro e ele está vindo comer as nossas frutas, né? Então, a gente vai ter que ver o que a gente vai conseguir fazer aí. Vamos alimentar ele, vamos fazer uma manobra aí para que ele pare de comer os nossos moranguinhos. Tá bem, pessoal? Tchau. 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 Tchau.